A Planet Music CD House já está toda equipada para receber a clientela neste fim de ano. Com o que há de melhor em termos de CDs, DVDs, camisetas de bandas nacionais e internacionais, acessórios, entre outros produtos para pessoas com os mais distintos gostos e estilos. Se você ainda não é cliente da Planet Music, visite hoje mesmo a loja de Fabiano Matos, onde você encontrará bom gosto, preço baixo, variedade e a garantia de estar efetuando um ótimo negócio. Planet Music CD House, é lá que está o melhor presente para este Natal. Ho, ho, ho!